Spring Trap aqui do meu lado, mano Ai, socorre, cara, socorre Deixa eu ver Vixe, entra aqui Que? Tem outro aqui na minha frente Caraca, velho Mano, socorre E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Big E hoje eu trago aqui para vocês O Parque dos Horrores Dos Animatronics Mais um game de FNAF, pessoal E nesse game a gente vai estar dentro de um Parque de diversão e que temos Que buscar uma maneira de Sobreviver a várias brincadeiras Dentro desse parque E galera, eu não faço Ideia do que a gente vai encontrar Qual vai ser a dificuldade Desse jogo, mas espero que seja Muito da hora E se vocês gostam desse tipo de jogos Gostam de FNAF, gostam de vídeos De terror, reacts Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho De notificações e deixar aquele likezão Para poder apoiar esse e outros Vídeos que eu trago aqui Todos os dias aqui no canal Agora sem muito mais enrolação Vamos dar play aqui E vamos começar mais essa brincadeira aqui Eu estou muito ansioso Para saber, olha Tem logo uma vene ali Carregando o título do jogo Vamos aqui E começou Caraca, mano É muito bonito o jogo, cara Caraca, velho Isso aqui é FNAF mesmo, mano? Olha, tá muito bonitão, cara Olha, ó A Freddy Fazbear Garage Estão dando umas pequenas lagadas Mas isso é normal, tá? É normal Uma fangamezinha Cara, tem uma hiper Mega Roda gigante Tem um fredão aqui De ouro, cara O que é aquilo ali? A cidade Fantasma O louco tem Olha só Quem temos aqui Olha só É o Big Boss? É não É nosso amigo Corim É o Cori Está ali, mano Que da hora Eu adoro isso Quando os desenvolvedores Fazem o reconhecimento, né? Aos youtubers Temos aqui um Fredão, cara Fred Fred Não Fred Entertainment Entertainment É um Gordon Fede cinema Aí, ó Temos um castelão Brabíssimo aqui Vamos dar uma olhada Nesse castelão Como é que eu faço Para entrar nele Tudo indica Que eu vou Você não consegue acessar O castelo agora Você precisa de Oito chaves Para poder entrar Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Temos ali a terra Do Rockstar Temos aqui também A Ilha Pirata Vamos aqui na Ilha Pirata Vamos conhecer agora A Ilha Pirata A Ilha Pirata Se tudo indica Animatronics A Ilha Pirata A gente vai encontrar quem? O Ah O Foxy Quem que está lá em cima, mano? É a Gavine? O Grits Rap? Não sei, mano Não faço ideia Temos um naviozão Pirata Brabíssimo Aqui E vou pegar essa ponte, mano Olha, até que está bonito Olha a água A qualidade dessa água É do Ray Tracing Ai, os traçados Passando Está muito bonito Efeito sonoro aí Do vento Da água, velho Que que é isso? Tem outro youtuber aqui Esse aqui Eu não sei quem é, cara Pode ser gringo Boa parte dessa galera aí Pode ser gringa Essas aqui estão aparecendo O que temos mais aqui? Temos um A Caverna Dos piratas Com certeza A gente vai encontrar quem? Quem é que a gente vai encontrar? Com certeza é o Foxy Com certeza É o Foxy E eu já estou com medo Porque No FNAF Eu tenho muito medo Do Foxy, cara Corre demais É muito brabo E grita muito Quero entrar nessa aventura pirata Vamos começar agora A aventura pirata Do desafio Do Foxy E parece que é desse jeito Eu tenho várias localizações Dentro do parque E a gente tem que brincar De vários brinquedos Coletando as chaves Para podermos então Estar Pegando Talvez oito chaves Para poder entrar Naquele castelo Olha os personagens Dá para ver o pé Isso é muito bom Caramba Olha Olha ele ali O ruim Esse é o ruim Caraca Está muito bonito o jogo Cara Muito da hora Que é isso Que é isso Uma passagem secreta Aqui atrás do armário Vamos entrando Galera Vamos entrando aqui A trilha sonora mudou Deixa eu aumentar Só um pouquinho Aqui para vocês Porque eu quero Que vocês se assustem Junto com o Tio Big Aí ó Trilha sonora braba Musiquinha pirata Show Água Água molhada Aí para vocês A canoa virou A canoa virou Eu não estou encontrando Chave alguma Aqui ainda Estou buscando A gente precisa Coletar as oito chaves Para podermos Então Estar chegando E acessando a área Do castelo Para desbloqueá-la Será que eu consegui Entrar no bote? Consegui Consegui entrar no bote É uma animaçãozinha Agora O que que temos? Opa Ixi Maria Já começou com esse sistema De câmera Será que é câmera mano? Eu posso olhar para os lados Ah Eu não preciso clicar Só preciso passar o mouse Menos mal Legal Isso aqui Legal Será que vai aparecer Os animatrones E eu tenho que clicar Bem rápido Para olhar para eles Não sei O que que é isso? Parece aquelas aventuras De parque Isso aqui realmente É um parque de diversão Né? Caraca mano Olha os barcos Olha os navios Que da hora Que da hora velho O jogo está muito bonito Melhor do que ficar Melhor do que ficar Olhando câmeras Vocês não concordam comigo? O portão aqui Está fechado O que? É a Vini? Eu acho que é a Vini ali Caraca mano Ela está levantando o portão Ela está nos ajudando Será que dá? Olha aí Olha ela ali Olha ela ali Galera Caraca mano Que da hora mano Deixa eu ver aqui uma coisa Vai que tem um bicho Aqui na minha frente Olha ela Está dando tchauzinho Para a gente Tchau minha querida Obrigado aí Vocês achando Que ela é má né? Vocês achando Que ela é má O que que é isso aqui? Está pegando fogo Aqui tudo desse lado Os navios Tudo caputando Era uma briga Quem tem aqui dali? É o Golden? É o Golden Freddy? Eu não manjo muito De animatronics Então eu não vou arriscar Falar o nome de todos eles Galera Parece que aqui Teve uma grande batalha naval E que muitos navios Foram derrotados Está tudo escuro galera Simplesmente A tela escureceu Completamente Eu não consigo Olha só Eu não consigo olhar Para os lados De forma alguma Que isso? O que foi isso? É o navio do Golden Não É o navio do Foxy Olha a bandeira dele O que que aconteceu? Caraca mano Vai passar por cima Do nosso bot Morremos E acabou Game over Fim do jogo Olha o Fox ali mano Tem uma chave aqui Pega a chave Show Olha o Fox aí mano Deixa eu ver ele de perto Deixa ele vir É só que ele é muito lento Então a gente consegue Dar um enrolations nele aqui Vamos contornando aqui por trás Ele não consegue vir aqui Ele fica entalado Cadê ele? Olha ele aí Caraca Olha ele aqui mano Muito brabo Ele não vem até aqui Ele fica bugado Vamos contornar Eu vou passar pelo outro lado Tentar fazer o contorno E passar por trás dele Eu tenho quase a sensação Que ele Só eu sair daqui Ele sai correndo Eu falei Sabia Vamos na parte superior Vamos subindo Tá correndo atrás de mim Tá muito perto Vish E vamos que vamos 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 Vamos pegar isso aqui ó Tem outra chave aqui Duas chaves E agora? O que que eu faço agora? Ele tá bugado Ele tá bugado na escada mano Ó Tem um sino aqui Pra poder tocar Caraca Que susto Que susto meu irmão Ela está em todos os lugares Ela está nos observando Eu não sei se ela tá nos ajudando Agora eu fiquei com medo Será que ela está nos protegendo? Eu não faço ideia Eu sei que ela abriu o portão Naquela hora Mas ao abrir o portão Ela também nos levou A mesma direção Em que tava o Fox Isso é bom? Eu não sei Eu não faço ideia Deixa eu ver se eu consigo Chegar muito perto do Fox Aí eu consigo fazer Uma parada bacana Aqui depois Deixa eu chegar aqui Olha só isso aqui Rapaz Vai virar a capa do vídeo Isso aqui hein Deixa ele bugado aí mano Deixa eu ver se eu consigo descer aqui Agora Cadê ela? Ela tá ali em cima ainda Mas eu acho que tá bugada Tá Desci aqui Tem um bote aqui do lado Consegui pegar o bote Ele tá bugado ó Ele tá correndo atrás de mim Enfim Consegui escapar Eu acho Consegui escapar Cheque A Baby's Pizza World Ok Agora a gente tem que procurar A pizzaria Show demais O que que é aqui Eu acho que eu vi alguém Se mexendo ali mano Eu quase Eu tenho quase Certeza Que eu vi alguém Se mexendo ali Naquela parte Quem será que está ali galera? Olha a pizzaria Ou a pizzaria não Olha o parque velho Olha a roda gigante velho Olha o tanto de coisa Por enquanto tá tranquilo Por enquanto Ô Fox ali mano Tem dois Fox cara Tem dois Fox aqui Socorre mano Olha aí ó Tem um ali Só vai mano Só vai Que cara Tá cheio de animatronica Aqui mano Que que é isso Tá muito Tem muitos animatronica Aqui agora Tem que tomar muito cuidado Olha aí ó Um endosqueleto Eu esqueci Quem que é esse Olha o Fredão aí mano O Fredão chegou Mano Tem que tomar muito cuidado Tem que tomar muito cuidado O Fredão parece que me viu O Fredão não me viu ainda não Mano Mano Eu tô muito nervoso O que que eu tenho Temos que procurar então A pizzaria Né Os objetivos Cadê os objetivos Os objetivos tá aqui Cheque A Baby's Pizza World Eu sei lá onde é que tem Essa pizzaria Pera aí Bad Fast Bad pizza Não Não é ali não Não é ali não Pra onde é que eu vou Meu Deus Gente Ali a porta tá fechada Meu Deus Pra onde a gente tem que ir agora Para onde eu tenho que ir Caraca Spring Spring trap aqui do meu lado mano Ai Socorre cara Socorre Deixa eu ver Vish Vish E tem um endosqueleto do meu lado também Parou de correr Desistir de mim Ainda bem Aqui não tem nada pra vocês Fiquem aí Nossos de vocês O que que temos aqui A gente está na terra do Rockstar Temos o Fred in Space A gente já fez aqui Uma série de Do Eu esqueci o nome Não sei se é Fred in Space Que é no espaço É bem da hora Olha isso Olha isso aqui mano Olha isso aqui Que legal Não tem ninguém me seguindo Isso é muito bom Isso é incrível Temos ali o Perdidos no tempo Com Bonnie e Bunny Então Agora A pergunta Onde fica Ai não A Chica Olha a Chica ali Ai caraca Velho Será que isso aqui é a pizzaria Esse prédio rosa Tô com vontade de perguntar A Chica Mas aí É Pode dar ruim né Pode dar muito ruim Ali temos O que que é aquilo ali Oden Freddy Arquivos Pizzaria Land Tem outra Chica Ali na frente Temos outra aqui Outro youtuber Aí ó Eu não faço ideia É gringo Esse aí é gringo Esse é gringo O que temos aqui Baby Pizzaria World Nossa mano Vai dar muito ruim Entra aí Entra Entra Tá carregando o jogo E Entramos Ai que beleza Já coloca como Com dois animatrans Correndo atrás de mim Temos aqui Pega aí Peguei Corri 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 Peguei uma chava Ali em cima Peguei uma chava Ali em cima Ela tá correndo Muito doida atrás de mim Mano Ela vai me pegar Ai tem outra aqui Entra aqui Entra aqui Que Tem outra aqui na minha frente Caraca velho Mano Socorre Socorre Tem outra aqui também Corre também Cadê a chave Cadê a chave agora Eu preciso da chave Eu preciso da chave Tem uma chave ali Tem uma chave ali Mas eu não consigo pegar não Tem todo mundo Correndo atrás de mim Mano Deixa eu levar eles Para o lado da pizzaria Vem pra cá Todo mundo Comigo Todo mundo comigo Todo mundo Segura na minha mão e vem Ai Eu entalei Eles não vieram Me trollaram Eles não vieram Ai Todos os dois agora vieram Eles não vieram Isso é muito ruim Isso é péssimo Porque se eles não vieram Como é que eu vou trollar Tá todo mundo me esperando Chegar aqui cara Ah meu Deus Tá todo mundo me esperando Ali Olha aí ó A baby tá correndo aqui Muito louca atrás de mim Se eu entrar aqui Eu vou perder Cara Como é que vocês me colocam Desse O bicho tá pasturando aqui Velho Olha aí ó Não vai ter como não Vai dar ruim Vai dar ruim demais Vai Vai Eu vou tentar pegar Nem que eu morra com a chave na mão Aí Peguei Passei Show Peguei a chavezinha Coletei Correria 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 Se eu conseguir passar Se morrer vai ser igual de 10 vezes Igual de 10 vezes Bibi 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 Ah não Ela tá muito perto Se eu tentar encostar na porta Eu passei Só passei perto da porta Não precisei clicar em nada Que bom Será que deu certo? Ou será que eu morri? Eu peguei as duas chaves Galera Seguinte Conseguimos Agora que a gente precisa ir no frete Em space Mas isso vai ficar para um próximo vídeo Galera Eu espero que vocês tenham curtido Se por acaso vocês curtiram Não esqueçam de deixar aquele like Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações É nóis Tamo junto Valeu Falou Meu Deus A Chica tá correndo atrás de mim Ah meu Deus Tchau